Bom, até que enfim, a Google Play Store liberou esse novo design bem bonito para todo mundo. Se a sua Play Store ainda não está atualizada, confira esse vídeo até o final que eu vou mostrar como atualizar para vocês. Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui é o Islon trazendo mais um vídeo de tecnologia para vocês. E hoje eu venho mostrar um novo visual da Google Play Store que ficou bem bonito mesmo. Se a sua Play Store ainda não atualizou, confira esse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês como atualizar, tá? Eu já quero pedir a sua ajuda que você já deixe o seu gostei, o seu like aqui abaixo do vídeo para dar uma fortalecida. É muito importante que vocês deixem o seu like aí em todos os nossos vídeos para que o YouTube continue te recomendando os próximos vídeos do canal, beleza? Bom, já quero aqui abrir a Google Play Store e olha só gente, como ficou top esse novo visual. O que eu mais gostei aqui, logo de início, foi essa barra de pesquisa aqui em cima, quase aí no meio da tela. Ficou bem bonita essa nova barra de pesquisa com esse microfone aí, bem legal, né? Para você fazer pesquisas por voz aí, por aquele aplicativo ou jogo. Mudou também aqui, gente, o estilo dos ícones, né? Estão maiores, tá? Aqui na tela inicial da Google Play Store. E aqui na parte de cima temos essas opções aqui, né? De menus que a gente já tinha, só que deu uma alterada aí um pouco no design, né? Desses menus. Aqui na parte de baixo temos agora os botões de jogos, apps, filmes e também livros. Bem legal também aqui esses menus na parte de baixo. Clicando aí nas três linhas, indo até meus apps e jogos. Olha só como ficou bacana também aqui, gente. Ó, se eu abrir aqui o WhatsApp e clicar para atualizar, olha só que legal. Vai começar a carregar ali, ó, na logo do aplicativo, né? A atualização, show de bola também ficou aqui esse novo design aqui da atualização. Ou quando você estiver aí baixando algum aplicativo vai acontecer aqui da mesma forma também, tá? Aqui na parte de cima temos os menus aí já bem conhecidos, né? Atualizações, instalados, biblioteca, entre outros menus aqui para você acessar, tá? Aqui temos os aplicativos, né? Que a gente já tinha na versão anterior, mas mudou tudo. Como você pode ver aqui, todo o visual da Google Play Store. Eu havia trazido um vídeo aqui, gente, no canal, fornecendo para vocês o APK aí da Google Play Store atualizado. Só que aí quando a gente instalava por cima, né? Da versão anterior, quando a gente abriu o aplicativo de novo já estava na versão antiga, né? Não estava na versão nova. Então estava acontecendo esse erro aí, mas agora não. Agora esse visual foi liberado para todo mundo. Se para você ainda não foi liberado esse novo visual, o que você vai fazer? Você clica aí nas três linhas, vai até configurações. E aqui, ó, lá embaixo você tem a opção de versão da Play Store. Você dá um clique aí, se a sua não estiver atualizada, vai aparecer a opção para você atualizar. É só atualizar. Como a minha já está atualizada, aqui aparece a Google Play Store está atualizada, tá? Mas se você não conseguir atualizar por aqui, eu vou deixar o APK para vocês, tá? É só clicar aí no link e baixar lá no meu site. Lá no finalzinho da postagem você vai conseguir baixar, beleza? Bom, a Google Play Store ficou bem legal, né? Como vocês viram aí, ó, olha só como ficou show de bola aqui esse novo visual. Então é praticamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você achou da qualidade de áudio, tá? E me fala também se você gostou aí do novo visual, né? Claro. Então, se você não deixou o seu gostei, já sabe, né? Taca o dedo aí no like para dar uma fortalecida. Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo, tá? Ele vai gostar de saber dessa informação. Se você é novo aqui no nosso canal, é claro que eu quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.